Olá, saudações! Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje, a comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos. Bem, os produtos orgânicos contribuem com a economia dos agricultores familiares e com a saúde dos consumidores. Qual é a grande razão que justifica o crescimento da demanda por produtos orgânicos no Brasil e no mundo? A consciência cada vez mais frequente entre as pessoas de que é possível consumir alimentos com qualidade biológica. Alimentos que não tenham resíduos resultantes da aplicação de agroquímicos. E também alimentos que não sejam oriundos da transgenia. É possível, portanto, tanto produzir quanto ter disponível nos supermercados, nas quitandas, nos sacolões, nas feiras livres, produtos orgânicos a preços compatíveis com a realidade do consumidor brasileiro de todas as classes sociais. E, desta maneira, contribuir efetivamente para a proteção à saúde com vistas ao fato de que as pessoas consumindo orgânicos não estão expostas à presença de contaminantes químicos encontrados residualmente em inúmeros produtos agrícolas, conforme estudos conduzidos por inúmeras entidades do Brasil, entre as quais podemos citar, por exemplo, a Anvisa. Então, nós temos aí estudos feitos por universidades, por institutos, que revelam a presença de resíduos explicando que esses tais produtos são utilizados. Muitas vezes não há nem registros para a cultura e, ainda assim, eles são utilizados. O comércio de produtos orgânicos no Brasil e no mundo, ele, claro, depende de uma relação de confiança entre produtores e consumidores. É evidente que melhorou muito nos últimos tempos com os marcos regulatórios, que no Brasil é a Lei 10.831, de dezembro de 2003, seguido pelo Decreto Regulamentador de 6.323, de 2007, e as instruções normativas que derivaram, a partir dessas leis, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fazem com que haja um marco regulatório e também protetivo daquilo que se chama, de fato, produto orgânico. E, claro, apesar da existência dessa burocracia, isto é importante para salvar, guardar o que, de fato, é produto orgânico, tendo em vista que pode haver, efetivamente, manipulação, uso indevido, falsidade, nesse processo de comercialização, quebrando, assim, a confiança que os consumidores têm naqueles produtores orgânicos ou na produção orgânica quando é apresentada para a comercialização. A produção orgânica de alimentos, ela tem crescido no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na África, na Ásia, na América Latina, mas, particularmente, a agricultura orgânica nos Estados Unidos, ela tem experimentado um boom considerável. Vendedores de produtos orgânicos frescos alcançaram a cifra de 13 bilhões de dólares em vendas nos Estados Unidos no ano de 2015. O setor como um todo faturou 39,7 bilhões de dólares no ano passado. Imagine, aí nós estamos fazendo toda a cadeia. Quase 13% de toda a produção vendida nos Estados Unidos hoje é orgânica. Imagine o que significa isso. Estamos falando de 13% de toda a população, de toda a comercialização, para um país que tem mais de 280 milhões de habitantes. A venda de bananas orgânicas aumentou 33% nos Estados Unidos no último ano, em 2015. As saladas verdes orgânicas, mini cenouras orgânicas, também tiveram mercado expandido em 11% desde o último ano. A Organic Pink Lady Apples experimentou as suas cifras crescerem 96% em um ano. As vendas de amoras silvestres aumentaram 61% também no último ano. Quer dizer, aí sem falar suco de laranja, outros sucos, carne, enfim, leite, seus derivados e processados. Há efetivamente um boom importante nos Estados Unidos e que esse boom importante nos Estados Unidos, como a maior economia do planeta junto com a China, esses países têm contribuído de alguma forma para que essa agricultura se consolide cada vez mais. No caso do Brasil, nós temos experimentado um crescimento em torno de 20% a 30% ao ano. Nós temos hoje aproximadamente 3 milhões de hectares, quando se pondera aí a produção de florestas, a parte de pecuária, pastagens, fruticultura, enfim. Essas coisas todas têm contribuído sobremodo para que a área de orgânicos no Brasil seja efetivamente uma área em crescimento. Só para vocês terem uma ideia, 22,5% dos municípios brasileiros já têm produção orgânica. O mapa ali demonstra a distribuição das unidades de produção orgânica por micro-regiões. Então, efetivamente, nós temos experimentado nos últimos anos um crescimento. Nós temos mais de 15 mil produtores orgânicos. São dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do OrganicNets e, enfim, da Sociedade Nacional de Agricultura, que também tem demonstrado claramente, através dos estudos feitos na área de socioeconomia, como o setor de orgânicos no Brasil tem crescido. E esse crescimento se deve a esse apelo à saúde, à conservação ambiental, a preocupação também com a repercussão que os tais produtos contaminantes podem ocasionar a vida animal, a água, ao solo e às pessoas. Evidentemente, nossa preocupação é fundamentalmente demonstrar que é possível ter produção orgânica até em grande escala e atender a demanda do planeta e a demanda das pessoas. Essa é uma cultura que está sendo construída e todos os agentes econômicos envolvidos com essa cadeia de processo, de obtenção de produtos, de insumos e tal, ela, na verdade, está sendo reengenheirada, redimensionada. Para vocês terem uma ideia, a produção de insumos naturais para a área de fitossanidade vegetal e animal tem crescido consideravelmente, inclusive no Brasil. A ponto de hoje nós temos uma associação brasileira de produtos biológicos para controle de pragas e doenças. Quer dizer, nós temos experimentado um boom importante, a área de fertilizantes orgânicos tem crescido, o setor sementeiro voltado às sementes orgânicas também tem avançado e aí é preciso destacar aqui o trabalho que o movimento dos sem terras no Rio Grande do Sul desenvolve com a empresa Bionatur, divulgando a produção de sementes crioulas, de sementes nativas, diferentes atores distribuídos, organizações não governamentais, sindicatos trabalhadores rurais, associações de pequenos agricultores, todos têm produzido e têm demonstrado que é possível ter uma agricultura mais saudável e consequentemente as pessoas se alimentarem melhor e terem menos problemas de saúde decorrentes da ingestão de alimentos eventualmente contaminados ou regularmente contaminados. O que é então um produto orgânico? De acordo com a lei dos orgânicos, número 10.831, de 23 de dezembro de 2003, o papel da agricultura orgânica deve ser o de sustentar e aumentar a saúde do solo, das plantas, dos animais, do homem e do planeta, seja por meio do manejo do solo, do processamento dos alimentos, da distribuição ou do consumo. Então observe que a preocupação com os orgânicos é uma preocupação permanente e o orgânico ele pode ser identificado pelo selo, que é o selo do produto orgânico Brasil. É um selo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que deve estar presente em todo o produto que estiver cadastrado, todo o produtor que estiver cadastrado no Ministério da Agricultura e passar pela acreditação desenvolvida pelas normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas só pode ser vendido se tiver esse selo? Não. Existe a acreditação pública, existe a acreditação privada, existe o processo de certificação pelos organismos de controle social, enfim, é possível até não ter nenhum tipo de controle privado ou público e ser um processo em que há uma relação dialógica entre consumidores e produtores, em que os consumidores fiscalizam os produtores e ao mesmo tempo reconhecem naqueles produtores que eles são produtores agroecológicos, que não utilizam nenhuma prática que atente contra a natureza, que atente contra a dignidade humana, que comprometa a qualidade do produto, da água, dos animais, enfim. Essa relação também é construída através de um processo de diálogo entre organizações sociais e consumidores. O que é equidade? A equidade é caracterizada pela igualdade, respeito, justiça e gestão responsável do mundo compartilhado, do mundo compartilhado entre os seres humanos e outros seres vivos. A equidade requer o quê? Que o sistema de produção, de distribuição e mercado sejam justos e levem em conta os verdadeiros custos ambientais e sociais da produção, que não são ponderados na maioria dos processos de produção. O chamado capital ambiental, ele não é ponderado quando você compromete a qualidade da água doce, de um córrego, de um corpo de água de superfície, quando você desmata, quando você queima, quando você promove uma intervenção incorreta no solo. Esses custos ambientais invariavelmente não são ponderados. Ou então, quando você desemprega, ou quando você não respeita as leis trabalhistas, quando você não faz isso, obviamente, você não produz equidade. A equidade leva em conta, sobretudo, a produção e a organização, distribuição e o mercado justo. Um outro elemento importante é você ponderar a capacidade de aquisição das populações. O objetivo é oferecer segurança alimentar. Não é apenas a mais-valia, o retorno econômico do produto, mas é preciso que haja o retorno econômico, sim, para ter capacidade de reinvestimento, para que possa remunerar condignamente quem está na atividade, mas não pode ser praticado preços que, na verdade, sejam preços incompatíveis com a realidade de mercado ou incompatíveis com a capacidade das pessoas adquirirem. Isso se chama mercado justo. É pensar a equidade do ponto de vista da produção, da distribuição e do mercado. Mas, claro, que a produção orgânica e agroecológica, ela precisa também da divulgação. A propaganda é primordial. Investir na apresentação do produto, na continuidade de ofertas, na valorização do cliente, no conforto e beleza do ambiente de comercialização. Isso tudo é muito importante, quer dizer, higiene, a forma de apresentar, desenvolver um rótulo, né? Isso não é coisa estranha à produção de alimentos, né? É claro que o mais importante é a qualidade intrínseca do alimento e fazê-lo de forma que não agregue um valor a ponto de se tornar incompatível com a realidade das pessoas, né? Um rótulo extremamente sofisticado, uma embalagem extremamente sofisticada. O mais importante aí é a higienização, né? O armazenamento correto e o preço justo. Mas a propaganda é importante, onde você vai comercializar, né? Então, investir nisso é, na verdade, uma técnica de divulgar o seu produto. E aí os produtores agroecológicos e orgânicos têm que ter consciência de que a apresentação do produto é importante. Há muitos anos, atrás, lembro-me com clareza de que as pessoas associavam o produto orgânico com produtos muito feinhos, mal apresentados, pequenininhos. E, na verdade, não é assim. Existem produtos e produtos. Existem produtos feitos com a boa técnica agroecológica e orgânica e existem produtos sem a boa técnica agroecológica e orgânica. E, portanto, têm uma qualidade de apresentação ruim. E isso não deriva necessariamente do fato de ser agroecológico ou orgânico, mas de desconhecimento das práticas que podem ser empregadas para ter um produto melhor apresentável. Então, é importante efetivamente se promover, sim, a divulgação. Inclusive, na mídia também, divulgando em outdoors, em rádio, em televisão, em jornais, em revistas, em folhetos, distribuindo na feira livre, para que as pessoas tenham consciência de que existe o produto que você está ali comercializando e, obviamente, retirando dali o seu sustento e promovendo também segurança alimentar da população. Quais são as formas de comercialização que nós encontramos? Os produtos orgânicos e agroecológicos podem estar nas feiras livres, existentes em todos os 5.600 municípios do Brasil. Pode ser feito também o delivery, inclusive com a página virtual, você pode montar uma página na rede e lá apresentar os produtos e as pessoas podem solicitar uma, duas, três vezes por semana, diariamente. Aí depende do tipo de agricultor para agricultor, o grau de organização da pequena empresa, um pequeno empreendedor, um médio empreendedor e, às vezes, até um grande empreendedor. Dos supermercados também, os supermercados têm sempre uma gôndola, têm algumas prateleiras dedicadas à apresentação de produtos orgânicos. Dá compra direta no campo, que é aquela relação de confiança que se estabelece entre consumidores e produtores e você pode ir diretamente no campo e ir lá adquirir o produto. Você mesmo, inclusive, fazer a colheta na horta, na fruteira, e colocar, pesar e ser feito o pagamento. Nos sacolões, que são muito comuns também em cidades grandes, cidades médias, você encontra os sacolões até em cidades pequenas. Então, esses são mecanismos que você pode adotar para comercialização da produção, porque é muito importante reduzir os intermediários até para que o custo final que chega ao consumidor seja compatível com a realidade dele. Então, quanto mais intermediários houver nesse processo, maiores serão os custos do produto que chegarão até o consumidor. Então, o ideal é uma relação direta entre o produtor e o consumidor com custos baseados no mercado justo. Bem, chegamos ao término de mais uma videoaula. Espero que você tenha podido aproveitar. Nos veremos na próxima videoaula. Saudações planetárias! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto